Três novos médicos foram contratados para unidades de saúde de Paranaíba, tá? Esses profissionais irão aí suprir a alta demanda de atendimento que o município está tendo. Bom dia, Rude! Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora! E para suprir a demanda de médicos nas unidades de saúde de Paranaíba, três novos profissionais foram contratados neste mês. Dois deles já iniciaram suas atividades no último dia 16 de novembro e o terceiro começou a trabalhar na manhã de ontem. De acordo com a secretária municipal de saúde, Franciane Mariana Inforni, o prefeito Michael Queiroz havia solicitado prioridade nas contratações dos médicos para manter o atendimento da população, o que também é motivo de muita reclamação de paranaibenses por conta da falta desses profissionais. Esses médicos suprirão as demandas das unidades de saúde do bairro Daniel, Santa Lúcia e bairro Santo Antônio, bem como também urgência e emergência da Santa Casa aqui de Paranaíba. Na unidade do Santa Lúcia atenderá a doutora Clarice, a unidade Santo Antônio, o médico doutor Guilherme Cruvinel e também na unidade dos bairros Daniels, quem fará o atendimento será o doutor Caleb. Os médicos foram recebidos pela secretária de saúde e também pelo médico vereador doutor Fernando Castro. Segundo informou a secretaria de saúde, cada unidade é responsável pelo atendimento de 4 mil pessoas. Mensalmente, cada médico atende cerca de 600 pessoas. Mensalmente, cada médico atende cerca de 600 pessoas.